Em oração, mesmo estando na prova, lá em casa é só canção Reúno a minha família pra falar com o Senhor Na luta, na luta, na prova, lá em casa é só canção A vitória, estou esperando, tenho certeza que Deus está me abençoando A vitória, estou esperando, tenho certeza que Deus está me abençoando Se você tem certeza da sua vitória, dê glória pra ele A prova chegou, foi embora que eu nem senti A luta chegou, o pastor chorou, depois voltou a sorrir Por isso, irmão, não se preocupe com o que está acontecendo Quando você é prova, escute, o Senhor lá no céu está vendo A vitória, estou esperando, tenho certeza, tenho certeza que Deus está me abençoando Está vendo a igreja de Deus A vitória, estou esperando A baixura, me canta, a baixura, ela vai Oh, Deus, a vitória, irmão, o diabo não pode ficar ali Quando lembro que Jesus sofreu, lá na cruz por nós É aí que eu louvo ao Senhor, através da minha voz Olha! Lá em casa, a prova está grande, mas não quero nem falar Estou na esperança que Deus vai me abençoar A vitória, estou esperando, tenho certeza Tenho certeza que Deus está me abençoando Quero ouvir A vitória, estou esperando E eu tenho certeza Tenho certeza Oh, Deus, oh, Deus Vamos cantar mais uma vez, mais uma vez A vitória Enquanto você canta com Jesus para as cadenas da madrugada Enquanto você canta, ele abre as portas para você A vitória A vitória Estou esperando Tenho certeza que Deus está me abençoando Eu tenho certeza que Deus está me abençoando Eu tenho certeza que Deus está te abençoando Eu tenho certeza que Deus está me abençoando Não tenho nada, eu tenho nada Eu tenho certeza que Deus está me abençoando